Internautas colocam Zezé de Camargo em saia justa e resgatam fotos dele com uma mulher loira. Detalhe. Áudio da loira falando do Zezé cai na internet e vira um dos assuntos mais comentados do momento. Antes de te contar todos os detalhes e te mostrar o áudio, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, gente. Depois que Vanessa Camargo soltou uma verdadeira bomba dizendo que seu pai, Zezé de Camargo é infiel. Internautas vazam áudio da loira que tirou diversas fotos com o cantor. Escute agora. Cara, vocês não têm ideia, meu Deus, dessa situação que aconteceu comigo com o Zezé, cara. A gente foi apresentado no camarim, né? Mas eu cheguei já tarde e aí não deu pra falar direito com o cara. O cara tinha que entrar logo no palco. E a gente falou muito pouco. E, meu Deus do céu, aí eu não imaginava, eu tava lá do lado do palco cantando, né? Porque eu sou fã mesmo, quem me conhece, quem é da minha casa sabe o tanto que eu sou fã do Zezé. E super simpático, maravilhoso. Mas eu imaginava com o cara, e eu acho que ele deve ter sentido a minha energia, a minha emoção, a ovelha ali do lado, né? E eu cantando as canções dele. E aí ele me colocou pra cantar junto com ele. Eu não sei, te juro, cara, como é que eu consegui cantar, porque eu sou real, assim, muito, muito, muito fã dele. Ele é o meu maior ídolo no Brasil.